Vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Nós leremos todo o livro no decorrer da exposição. Inicialmente leremos o versículo 1 e 2. Abacuque 1 e 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos. O alto privilégio que temos de estar na tua casa, na família da aliança, na congregação dos fiéis, atendendo a tua santa convocação, com a tua santa palavra diante dos nossos olhos. Ó Pai, com esta mensagem que já instruiu tanto do teu povo no decorrer da história da redenção. Nós te louvamos porque o Senhor a preservou intacta, infalível, inerrante, para que nós recebêssemos também as bênçãos que a leitura e a meditação nesse texto podem nos trazer. Nós pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a nossa vida nesta noite. Abre os nossos olhos para que nós, de fato, contemplemos as maravilhas da tua lei, para que nós enxerguemos a tua mensagem exposta neste livro e para que, sobretudo, ela entre em nosso coração e transforme a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa confiança no Senhor. Aumenta a nossa fé a partir da leitura da tua palavra e da meditação nela, Pai. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Abacuque viveu durante o reinado de Jeoaquim entre os anos de 609 a 598 antes de Cristo, aproximadamente. Ele foi contemporâneo do profeta Naum, do profeta Sofonias e, possivelmente, muito provavelmente, do profeta Jeremias. Ele profetizou em Judá, reino do sul, e, provavelmente, era um profeta ligado ao templo. Alguns acham até que ele fosse um levita. Isto porque, no final do seu livro, no capítulo terceiro, que é uma oração, essa oração é escrita em forma de salmo e ela é encomendada ou ela é destinada ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então, daí vem a suspeita de muitos estudiosos que Abacuque fosse estritamente ligado ao templo, porque só alguém muito próximo, talvez um levita, poderia fazer uma composição e destiná-la ao mestre, ao, digamos, ao regente geral ali da música no templo. Sua mensagem foi diferente da dos outros profetas. Abacuque não transmite uma mensagem para o povo, para o rei ou para alguma nação. O livro mostra um diálogo entre Abacuque e Deus, e Deus respondendo às suas crises e aos seus questionamentos. O livro pode ser dividido da seguinte forma. Do versículo 1 até o versículo 4, a exposição da crise do profeta em ver o pecado do povo se alastrar dentro do povo de Deus e o seu clamor a Deus. Deus, até quando? Até quando o Senhor vai tolerar esta pecaminosidade? Dos versículos 5 a 11 vem a primeira resposta de Deus. e a resposta de Deus é que ele vai levantar os caldeus, os babilônicos, os babilônios, babilônicos, para castigar o seu povo. Vai usar a Babilônia como seu chicote para disciplinar o seu povo. Do capítulo 1, verso 12 até o capítulo 2, verso 1, nós temos Abacuque em crise justamente porque Deus vai usar os ímpios, vai usar os caldeus, povo pior do que o povo de Deus para disciplinar o povo de Deus. Na sequência vem a resposta, capítulo 2, de 2 a 20, a segunda resposta de Deus mostrando que os caldeus serão o seu chicote, mas eles serão castigados por todas as suas perversidades. E o livro se encerra com o capítulo 3, uma oração de confiança de Abacuque em forma de salmo para ser entoada no templo. Abacuque inicia o seu livro em profunda crise e termina o livro em profunda confiança. Inicia em profunda crise e termina em calma confiança. Na sua crise, algumas perguntas são feitas. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e não me salvarás? Porque me mostras o pecado e me fazes ver a opressão? A grande pergunta para nós nesta noite, meus irmãos, é como Abacuque saiu da crise e chegou na confiança? Qual foi o caminho que ele trilhou para que ele começasse o seu livro tão angustiado e o terminasse tão confiante, com tanta confiança em Deus? E a aplicação para nós, como é que nós podemos fazer o mesmo caminho? Como é que nós podemos sair das nossas crises e caminhar, fazer o caminho que Abacuque fez para termos plena confiança em Deus? Como é que nós podemos fazer este caminho? da crise até a confiança? Pelo menos três pontos nós temos aqui. O primeiro é levando nossas angústias a Deus. Levando nossas angústias a Deus. Leiamos do 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando o Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te em violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Abacuque estava vendo o pecado crescer na sua sociedade. O povo estava cada vez mais afastado da lei de Deus, da aliança do Senhor e nos versos 3 e 4 Abacuque nos dá uma lista de pecados que estavam acontecendo ali. Você pode ver nesses versos iniquidade, pecado generalizado, opressão, os ricos oprimindo os mais pobres, destruição, violência, brigas por toda parte, a lei estava afrouxada, justiça omissa, maus levando vantagem sobre os bons e por fim a justiça sendo torcida. O profeta Abacuque, um homem de Deus, um homem chamado por Deus para ser o seu profeta, estava vivendo nessa sociedade pecaminosa, inconformado. Abacuque olha para esta situação e pergunta para Deus, até quando, até quando, até quando este silêncio, até quando o Senhor vai ficar parado? O texto nos mostra que ele chega a gritar, clamarei eu e tu não me escutarás, gritartei violência e não salvarás. Nós podemos imaginar Abacuque naquela região desértica, geralmente os profetas se afastavam um pouco da sociedade, gritando, Senhor, até quando? Até quando? Clamando em alta voz para que Deus responda e Deus a princípio não havia respondido. Até quando? Até quando? Davi tem o mesmo sentimento e ele expressa esse sentimento no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Davi no outro Salmo, no Salmo 35, verso 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles. Azaf, no Salmo 74, 10. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Os discípulos no barco tiveram o mesmo sentimento, a tempestade estava quase virando o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos vão, apavorados até Jesus, o acordam e dizem, mestre, salva-nos, estamos perecendo, o Senhor não faz nada. E nós, meus irmãos, quantas vezes na vida já não dissemos isso? Senhor, até quando? Até quando isso prosseguirá? Até quando esta enfermidade avançará? Até quando essa situação de desemprego, essa situação de problemas continuará? Até quando? Quantas vezes nós já não dissemos isso? O profeta, passando por esta crise, ele foi colocar as suas angústias diante de Deus. o primeiro passo foi levar essas angústias diante do seu Deus. E esse deve ser o nosso caminho também. Deus disse por meio de Isaías, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65. Cristo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Pedro escreveu lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Abacuque buscou a Deus e Deus o respondeu. A resposta de Deus vem dos versos 5 a 11. Acompanhe comigo. Vede entre as nações, olhai maravilhados e desvanecei, porque realizam em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Eles criam e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os deopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. A resposta de Deus para Abacuque não era nada do que Abacuque esperava, porque Deus está dizendo que vai mandar os caldeus, que era justamente a nação que começava a se levantar como sendo o império daquela época. e os seus exércitos eram terríveis, eles eram rápidos, eram velozes, eles não obedeciam as leis internacionais, eles tinham as suas próprias leis, eles eram conhecidos por não fazer cativos, eles matavam muita gente, eles eram terríveis. A resposta não era nada do que Abacuque esperava, era uma resposta terrível. Os caldeus viriam e acabariam com aquela nação, com o reino de Judá. Observe, meus irmãos, que por vezes Deus nos responde não como nós queremos, mas como nós precisamos. Não é? Por vezes nós pedimos algo ao Senhor e Ele não responde aquilo que nós pedimos, Ele nos dá outra resposta, que certamente é o que nós precisamos, não o que nós queremos, mas o que Ele sabe nós precisamos. Porque o nosso Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele nos treina, Ele nos lapida, Ele nos fortalece até por meio das tribulações. E aqui Abacuque não estava vendo o cenário todo. Deus fez um plano maravilhoso para que a sua nação fosse disciplinada, para que depois ela retornasse e o Messias nascesse, da descendência ali do reino de Judá. Mas Abacuque, ele não estava esperando isso e assim a sua crise continua e ele vai em segundo lugar focar os seus pensamentos em Deus e não nos problemas. Esse é o segundo ponto. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando passamos por crises, nós devemos levar nossas angústias a Deus, como Abacuque fez. Em segundo lugar, devemos focar os pensamentos em Deus e não nos problemas. veja qual foi a segunda fala então de Abacuque quando ele recebeu essa resposta que o colocou em maior crise. Veja o verso 12, vamos ler do 12 ao 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? No começo desse texto, nos versos 12 e 13, nós temos Abacuque por alguns momentos tirando os seus olhos do problema e colocando os seus olhos em Deus, na pessoa de Deus, nos seus atributos. veja a descrição que Abacuque faz nos versos 12 e 13 quanto aos atributos de Deus. Ele é um Deus eterno. Ele escreve, não és tu desde a eternidade? Os babilônios, os caldeus, eram uma nação que estava se levantando como o maior império da época, mas daqui a pouco feneceria. Na verdade, na sequência do texto, a profecia será que os caldeus serão derribados. A Babilônia vai cair. Jerusalém cai em 586 antes de Cristo. A Babilônia cai em 539 antes de Cristo, 47 anos depois. E isso é revelado aqui para Abacuque. Eles serão o meu chicote, mas eu os derrubarei depois. Hoje, a Babilônia não é nada, meus irmãos. Babilônia, essas regiões, se localizam ali onde nós temos hoje Irã, Iraque, mais ou menos aquela região, aproximadamente por ali. O que é esta região ou o que são estes países no cenário político-econômico atual? São alguma potência? São nenhuma. Os reinos passam, mas Deus é eterno. E Abacuque sabe disso. Não és tu desde a eternidade um Deus eterno, um Deus de aliança. Ó Senhor, meu Deus. Senhor, na sua Bíblia, deve estar com as letras todas maiúsculas. Não é? Na verdade, na mesma linha, você, no mesmo versículo, você tem duas vezes a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Deus tem vários nomes, não é? Um dos nomes usados para Deus no Antigo Testamento é o hebraico Adonai. Outro nome é Elohim. E aqui é Iaveh ou Yahweh, que são as quatro consoantes usadas para descrever Deus. Aquela revelação que Deus fez diante de Moisés, quando Moisés perguntou quem eu direi que me enviou? e Deus responde diga que o eu sou te enviou. O verbo ser no hebraico ele tem essas quatro consoantes, é daí que vem o nome Yahweh ou Yahvé ou Jeová, uma outra forma de se dizer. E o nome Yahweh ou Yahvé é o nome mais relacionado à aliança, a ideia de que Deus tem uma aliança com o seu povo e ele é fiel às suas promessas e nós somos um povo comprado por preço, um povo de propriedade exclusiva dele. Abacuque está se lembrando de que Israel é o povo escolhido de Deus. Hoje nós somos o Israel espiritual, nós fomos enxertados na oliveira, nós somos descendência de Abraão, Isaac e Jacó, herdeiros da aliança por conta de Cristo Jesus e aqui Abacuque está focando nos atributos de Deus, é um Deus de aliança, é um Deus santo, no versículo 12, ó meu santo, é um Deus santo, os caldeus e o povo de Deus estavam em pecaminosidade, mas os caldeus especialmente eram um povo que não conhecia Deus, era um povo imoral e eles não tinham nenhum lampejo de santidade, Deus por sua vez, um Deus santo, um Deus justo, diz aqui o texto, o Senhor, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, é Deus quem executa juízo, Malaquias sabe disso, Malaquias não está aceitando, não está entendendo, como é que Deus vai usar um povo ímpio, um povo que não o conhece, Abacuque, como é que Abacuque vai usar um povo ímpio que não o conhece para castigar o povo de Deus, o povo de Deus estava merecendo disciplina, estava afastado dos caminhos do Senhor, era Deus quem promoveria juízo, um Deus imutável, veja na sequência do texto, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, na tua bíblia rocha deve estar com letra maiúscula, a palavra rocha aparece algumas dezenas de vezes no antigo testamento, para apontar a imutabilidade de Deus, não imagine uma pedra pequena, imagine uma montanha de rocha, como aquelas que nós temos no nordeste, em algumas regiões do nosso país, montanhas de pedra, Deus é a rocha, é um Deus imutável, os reinos passam, Deus permanece para sempre, ele é aquele que não tem nele sombra de variação, sombra de mudança, ele é Deus eternamente, e um Deus santo, verso 13, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, por um momento, Abacuque tira os olhos do problema, e coloca os olhos em Deus, nos atributos de Deus, meus irmãos, nós temos uma lição preciosa aqui, quando nós estamos diante de problemas maiores que nós, nós temos que colocar os nossos olhos naquele que é maior que os problemas, devemos tirar o foco do problema e olhar para aquele que é maior que o problema, Davi, aquele jovem, estava diante de um gigante e não estava impressionado com o gigante, porque ele sabia que Deus era maior que o gigante, quando o servo de Eliseu acordou e viu que a cidade estava cercada de tropas, carros e cavalos por todos os lados e desesperado ele correu para contar para Eliseu, a resposta de Eliseu foi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles e o moço não deve ter entendido nada e aí Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, orou Eliseu e disse Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, Eliseu estava vendo, o moço não estava vendo, meus irmãos quando temos problemas devemos ao invés de ficar focados no problema olhar para aquele que é maior que o problema, olhar para Deus, para os seus atributos, para o seu poder, para o seu amor, para a sua bondade, para a sua soberania, é um Deus que é maior que os problemas, não olhe para os problemas, olhe para Deus, os discípulos estavam no barco com o criador dos céus e da terra e estavam temendo, meus irmãos, e foram acordar Jesus, e quando Jesus acordou eles chamou de homens de pequena fé, homens de pequena fé, o criador dos céus e da terra estava ali e como é que eles estavam apavorados, quando vierem as tempestades da vida, busquemos a Deus, recolhemos nos em oração, falemos com Deus e meditemos em Deus, não fique focado nos problemas, foque em Deus, pense em Deus, busque a Deus, fale com Ele, a resposta de Deus então, vem no capítulo segundo, Deus que é justo não deixará impunes os caldeus, veja a resposta de Deus no capítulo segundo, o verso um ainda é Abacuque, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa, a figura de linguagem aqui que Abacuque usa é da torre de vigia, aquelas torres que ficavam nos muros, torres que ficavam bem altas para que os sentinelas tivessem uma boa visão e avistassem por exemplo mensageiros trazendo notícias trazendo boas ou más notícias e avistassem também exércitos inimigos se aproximando Abacuque está usando essa figura para dizer eu ficarei na torre de vigia aguardando uma boa resposta aguardando um mensageiro uma boa resposta que venha de Deus vamos continuar verso 2 o Senhor me respondeu e disse escreve a visão grava sobre tábuas para que se possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará se tardar espera-o porque certamente virá não tardará eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela fé assim como o vinho é enganoso tampouco permanece o arrogante cuja ganância gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta ele a junta para si todas as nações e congrega todos os povos a resposta de Deus foi Acuque escreve a visão grava em tábuas escreve de uma forma tão grande que quem passar correndo olhe e consiga lê-la um pregador disse que talvez nós tenhamos aqui o primeiro altidor da história letras grandes escritas numa tábua para que quem passasse correndo pudesse ver por que que Deus disse isso era Deus dizendo Abacuque eu vou te dar agora uma visão que você pode escrever pode escrever porque passadas as décadas e hoje nós sabemos 47 anos essa profecia se cumpriria de que aqueles soberbos caldeus cairiam e quando eles caíssem a profecia estaria escrita em tábuas em letras grandes para que todos percebessem que aquilo que Deus fala não cai por terra aquilo que Deus promete se cumpre as suas profecias se cumprem as suas promessas se cumprem e agora sim vem os cinco as as cinco punições contra os caldeus a partir do verso 6 não levantarão pois todos estes contra ele um provérbio um dito zombador dirão ai daquele que acumula o que não é seu até quando e daquele que a si mesmo se carrega de penhores não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar tu lhe servirás de despojo visto que despojastes a muitas nações todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra contra a cidade e contra todos os seus moradores o primeiro ai é mostrando que assim como os caldeus a babilônia roubaram despojaram as nações eles seriam punidos na justa medida aliás esse é um padrão do nosso Deus castigar as pessoas da forma como elas transgrediram a lei aqui os caldeus despojaram nações e eles sofreriam a mesma pena a justiça de Deus que é uma justiça perfeita castigaria os caldeus despojando fazendo com que outras nações roubassem todos os seus bens o que de fato aconteceu em 539 antes de Cristo o segundo ai ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho a fim de livrar-se das garras do mal vergonha maquinaste para tua casa destruindo tua muitos povos pecaste contra tua alma porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento aqui de novo a figura de bens roubados bens ajuntados e guardados em lugares seguros em fortalezas a figura aqui de um ninho lá no alto onde os pássaros de grandes altitudes escondem os seus filhotes lá no alto e Babilônia fez isso mas eis que a pedra as pedras das construções babilônicas dos seus palácios e as madeiras elas testemunhariam contra a Babilônia é uma figura de linguagem para dizer que as pedras e as madeiras que foram roubadas quando viesse o juízo de Deus elas testemunhariam dizendo fomos roubados mesmo haveria um testemunho poético é uma linguagem mas contra a Babilônia verso 12 ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade não vem do senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão pois a terra se encherá do conhecimento da glória do senhor como as águas cobrem o mar este ai é para apontar o caráter violento dos caldeus eles edificavam as suas cidades por meio de sangue e de muito pecado e Deus os puniria e a terra se encheria da glória do senhor como as águas cobrem o mar este é um texto escatológico este texto aponta meus irmãos para o futuro quando não apenas aquela região mas toda a terra se encheria do conhecimento da glória do senhor como as águas cobrem o mar ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida o seu furor e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas aqui uma prática dos caldeus de pegar os capturados embebedá-los e tirar e tirar as suas roupas eles faziam isso serás farto de opróbrio de vergonha em vez de honra bebe tu também e exibe a tua incircuncisão chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do senhor e a ignomínia a vergonha cairá sobre a tua glória porque a violência contra o líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra contra a cidade contra todos os seus moradores além dessa imoralidade aqui a natureza está reclamando a violência contra o líbano aqui possivelmente muito provavelmente uma referência aos cedros do líbano eles fizeram uma devastação ali mas não apenas em madeira mas em animais ferozes e o texto fala da violência contra a terra contra a cidade contra todos os seus moradores toda essa violência toda essa devastação seria punida por Deus que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestre de mentiras para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos uma referência a idolatria e o último ai ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta pode o ídolo ensinar eis que está coberto de ouro e de prata mas no seu interior não há fôlego nenhum o senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra uma referência a idolatria aqui aos ídolos babilônicos que eram feitos de pedra de ouro de prata mas que não tinham voz nenhuma o Deus verdadeiro por sua vez diz cale-se cale-se diante de mim toda a terra essa é a resposta então meus irmãos que é dada a Abacuque para que ele perceba que este povo que será o seu chicote será castigado também por seus pecados e de fato foi 47 anos depois da queda de Jerusalém 47 anos depois da queda de Jerusalém aqui Abacuque está antes da queda de Jerusalém ele está profetizando exatamente ele está recebendo a profecia de que passadas algumas décadas isso acontecerá nós não sabemos se ele estava vivo quando essas profecias aconteceram quando os caldeus chegaram e destruíram Jerusalém nós não sabemos se ele estava vivo ainda mas a profecia foi dada a ele meus irmãos como é que nós podemos sair da crise chegar na confiança em primeiro lugar levando nossas angústias a Deus em segundo lugar focando os pensamentos em Deus e não nos problemas e por fim observando os atos de Deus no passado é o capítulo 3 vamos ver versículo a versículo o capítulo 3 nós já vimos está em forma de salmo para ser cantado oração do profeta Abacuque sob a forma de canto tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado aviva tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida na tua ira lembra-te da tua misericórdia esse versículo é muito importante porque ele é introdução para o que virá depois e o que virá depois Abacuque vai mencionar vários fatos históricos da história de Israel e quando ele escreve aqui tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado uma forma de entendermos isso é que Abacuque ele voltou-se aos livros para conhecer o que Deus tinha feito no passado e lembre-se que ele tinha proximidade com o templo e naquela época a Bíblia não estava na mão do povo os escritos sagrados estavam no templo então dá-se a impressão pelo que vem depois pelos fatos históricos que ele vai citar que ele leu os livros dos reis das crônicas o pentateuco e ele percebeu o que Deus havia feito no passado tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado e esse é o significado da frase aviva a tua obra ó Senhor não é pedindo um avivamento mas o sentido aqui é que assim como ele fez a redenção do povo no passado do Egito dos inimigos assim como ele cuidou no passado que ele repita aquele procedimento agora e o texto segue então com estes fatos o verso 3 Deus vem de Teman e do monte Paran vem o santo a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor o seu resplendor é como a luz raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder estas cidades Teman e Paran eram cidades fronteiriças nemítrofes entre Israel e o deserto ali no rumo do Sinai onde a lei de Deus foi dada de uma forma poética Abacuque está fazendo uma referência ao monte Sinai no monte Sinai você teve esse resplendor de luz raios brilhando e Deus fazendo renovando aliança com o seu povo lhe entregando ali a lei no verso 5 adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos uma possível referência às pragas do Egito onde ali houve peste também no verso 6 ele para e faz tremer a terra olha e sacode as nações esmigalham-se os montes primitivos os volteiros eternos se abatem os caminhos de Deus são eternos possivelmente no verso 6 uma referência aos terremotos que Deus produzira já no antigo testamento por exemplo quando Jônatas venceu os filisteus em 1 Samuel 14 diz que Deus fez tremer a terra observe Abacuque ele se informou dos grandes e poderosos atos de Deus em forma de poesia ele está declarando aqui o poder de Deus o que ele fez na história até então o texto segue do verso 7 ao 10 vejo as tendas de Cusã em aflição os acampamentos da terra de Midian tremem acaso é contra os rios senhor que estás irado é contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar o teu furor já que andas montado nos teus cavalos nos teus carros de vitória tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas tu fendes a terra com rios os montes te veem e se contorcem passam torrentes de água as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos uma possível referência aqui a mares e rios que são afetados pelo poder de Deus a travessia do mar vermelho foi sob o comando de Moisés a travessia do rio Jordão sob o comando de Josué e aqui a figura que aparece no verso 10 as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos é como se as ondas se abrindo fossem as ondas levantando as mãos para que o povo passasse ali a pés enxutos são referências ao poder de Deus guiando o seu povo no passado verso 11 o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança uma referência claríssima aqui a história de Josué quando Josué falou ao Senhor e ele falou ao sol sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalom o sol se deteve a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro Abacuque está aqui relembrando a história do povo de Deus do poder de Deus e assim segue do 12 ao 16 na tua indignação marchas pela terra na tua ira calca aos pés as nações tu sais para salvamento do teu povo para salvar o teu ungido feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças os quais como tempestade avançam para me destruir regozijam-se como se estivessem para salvar o pobre as ocultas marchas com os teus cavalos pelo mar pela massa de grandes águas até aqui ele faz esse resumo histórico dos grandes feitos de Deus o verso 16 diz assim ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos os joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete aqui reações físicas de Abacuque ao perceber o que acontecerá mas especialmente no final ele diz em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete e agora no final a sua declaração de confiança ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente aqui nós temos meus irmãos as palavras finais da confiança de Abacuque ele sabia que Deus cumpriria tudo aquilo que havia sido profetizado Jerusalém cairia o povo de Judá seria levado cativo ele sabia disso tudo mas esse diálogo que ele teve com Deus e Deus o respondendo tranquilizou seu coração de modo que aqui no final ele está confiando ainda que a figueira não floresça não haja fruto na verde o produto da oliveira minta observe que ele cita aqui os figos que eram alimentação do povo ainda que não haja alimento ele cita as uvas que eram para fazer o vinho que era a bebida ainda que eu não tenha o que comer e não tenha o que beber ele cita a oliveira de onde é feito o azeite ele cita os campos a agricultura a pecuária ovelhas e gado ainda que tudo isso seja destruído e será porque Babilônia virá os caldeus virão ainda assim que tudo isso seja destruído eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente nós temos aqui meus irmãos uma declaração de alguém que estava em profunda crise e depois desse processo de levar as suas angústias a Deus de confiar no Senhor na sua e conhecer o Senhor focar nos atributos de Deus conhecer o que Deus havia feito ele está agora confiante Judá seria salva Judá não seria exterminada como foi o reino do norte o reino do norte foi exterminado Judá passaria por essa disciplina e alguns do povo retornariam no capítulo 2 verso 4 nós não demos ênfase mas há um versículo importantíssimo aqui eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé essa é uma verdade que serviu para consolar Abacuque porque já na sua época ele sabia que o justo não viveria por obras mas viveria pela fé essa é uma verdade que é ecoada no novo testamento três vezes esse versículo é citado no novo testamento em Romanos 1 em Gálatas 3 em Hebreus 10 e esse é um versículo muito especial para estes dias porque foi nesse versículo que Martinho Lutero percebeu que o justo viveria pela fé que a justiça de Deus havia sido aplicada no evangelho na cruz do calvário e por isso ele não precisaria mais viver por medo e ao contrário da religião da época ele não precisaria viver por obras por indulgências por relíquias por auto flagelamento por subidas de escadas de joelho ele poderia viver pela fé o justo viverá pela fé meus irmãos concluindo nos momentos difíceis da vida façamos como Abacuque levemos nossas angústias a Deus ele nos ouve foquemos nossos pensamentos em Deus e não nos problemas ele é poderoso e observemos os atos de Deus no passado o que Deus já fez pelo seu povo e na tua história individual o que ele já fez por você aquilo que ele já te abençoou as vezes que ele te salvou as vezes que ele te livrou observe os poderosos atos de Deus na vida do seu povo e na tua própria vida e quando Deus te responder de uma forma totalmente diferente como ele respondeu para Abacuque lembre-se de Isaías 55 os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e lembre-se também do Salmo 46 aquietai-vos e sabei que eu sou Deus os planos de Deus são os melhores Deus faz tudo com perfeição ele reina sobre as nações o que ele fez aqui com Abacuque no final do livro Abacuque entende que os planos de Deus são perfeitos e ele sai da crise para essa confiança total nos planos de Deus que Deus também nos deixe esses caminhos Amém